Sabe que loja é essa? É a Truz! Aquele sucesso! Toda mulherada de São Paulo já tá louca pra vir pra Truz. Quem já veio aproveitou e quem veio tá voltando pra aproveitar ainda mais. Vem pra Truz você também. Você pode pagar em 5 vezes, sem acréscimo, então em 3 vezes, num cartão de crédito. E ainda, durante o mês de dezembro, nas compras acima de 200 reais, você leva o cheque bônus no valor de 10% em relação às suas compras pra você trocar por mercadoria em janeiro, tá? Deixa eu te dar alguns exemplos. Boas roupas pra você aproveitar. Olha essa regata aqui. Ela é toda trabalhada em linha e as alças têm em miçangas. Tá saindo 5 parcelas de 5 reais e 60 centavos. Tem branco, preto e azul. Ali, olha, um conjunto floral em Albene. Tá saindo 5 parcelas de 23 reais e 60 centavos. Super gostoso. Você sabe que Albene é o tecido do verão, né? Uma regata bonita com a saia. Olha, a saia tem as fendas laterais. Fica muito... Opa, caiu. Fica super interessante pra você aproveitar. E ainda tem, gente, esse conjunto que tá um luxo. Presta atenção. Tudo acinturado. Olha o recorte. Mostra aqui que dá pra ver melhor. Muito bem trabalhado por apenas 5 parcelas de 16h40. É de segunda a sábado, das 10h às 9h. No domingo, das 10h às 6h. A rua Inhauma, 262. O acesso principal é pela Marquês de São Vicente. Fica pertinho do Playcenter. Telefone é 3662-2572. É truça. Tchau.